Um mês de Ragnarok Origin, meus queridos, e eu tô linda! Ah, minha personagem é muito bonita, né? Vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho, enquanto eu faço minhas atividades diárias sobre como foi a experiência de Ragnarok nesse mês, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu espero que melhore, como foi a recepção do público, enfim, várias coisas muito legais pra falar. Mas tá aí, Patifa, tá? Patifa ou Patifa? Patifa ou Patifa? Eu não lembro, Patifa, pô. Patifa, quase, quase uma Lord Knight, mano. Sim, eu vou bater nível 70 e vou gravar em breve um vídeo de como é que foi a minha experiência sendo free-to-play, né? Então eu tô totalmente free-to-play no jogo, e aí eu vou mostrar pra vocês... Vou falar pra vocês como é que foi chegar ao nível 70, né? Sendo free-to-play no jogo, certo? Hoje a gente vai fazer... Eu vou fazer Helheim. Vou fazer Helheim, eu gosto de fazer Helheim, a XP é boa, então vamos lá pra Helheim, vamos procurar um time. E vamos falando um pouquinho... Ah, mano, tem todos os recolhimentos diários, né? Isso aqui é um negócio muito legal também, né? De ir resgatando as coisinhas, né? Aqui já foi. Mas vamos lá, chat, primeiro de tudo. E aí, o que aconteceu nesse um mês, né, mano? Bom, o jogo teve aquele boom gigantesco, todo mundo jogando, como todo jogo. E aí deu aquela baixadona, né? Mas nessa baixadona, o jogo grudou muita gente nele. Muita gente viciou, muita gente não para de jogar. O Discord do jogo, mano, é maluquice. Está lotado. Ah, anota! Nesse vídeo aqui na descrição eu vou colocar um monte de código pra vocês resgatarem coisa free, tá bom? Codiguinho pra você resgatar a partir do nível 20 ajuda pra caramba, tá? Então, se você precisar de codiguinho, todos que eu já achei estarão ali, certo? Ah, a galera tá meio... Tá logando ainda enquanto a gente vai vendo aqui que vai começar a questzinha. Beleza, mano. Então, vamos lá. É... Por que as pessoas pegaram tanto esse jogo, né? Por que a galera abraçou tão forte esse game assim? Primeira coisa, mano. A nostalgia desse jogo, ela te dá um soco, tá? Eu acho que a nostalgia é muito louca. Se você não tá ligado, o Ragnarok Brasil, né? Ué, eu tô tentando, mas não tá me deixando... Aí, boa, foi. O BRO, né? O Ragnarok aqui no Brasil, ele saiu oficialmente há muito tempo, né? E ele pegou em especial os jovens do ano 90, né? O pessoal que nasceu ali nos 80, nos 90. Era jovem na época que o Ragnarok chegou no Brasil, né? E isso foi o suficiente pra galera se encantar muito pelo game, né? Lá naquela época, desde lá. Então, ele volta e eu acho que eles apostaram na nostalgia correta, tá? Nostalgia é um sentimento, né, mano? Então, a gente precisa ter coisas que nos levem pra aquele lugar que a gente tava... É, um lugar que a gente gostava e tal. E aqui no Ragnarok Origin, eles acertaram porque eles pegaram na música, né, mano? Então, mano, eu vejo pelas lives, quem é muito hardcore no jogo, quer ser top 1 e tal, aquela loucura. Essa galera normalmente joga escutando música, mas, mano, grande parte da galera, assim como eu, joga ouvindo as musiquinhas do jogo, os efeitos sonoros, né, originais do game. Porque eles são muito satisfatórios, cara. É um negócio muito gostosinho de viver ali. Tô morrendo aqui, peraí. Cara, então, eu sinto que a nostalgia bateu muito forte nessa galera, certo? E é isso que faz você testar o jogo, pelo menos, né, da primeira vez. Mas aí logo que você entra, você já lida com algumas mecânicas de dinheiro no game, né? Realmente ele é um jogo grátis, né, mas que você paga por muitas coisas aqui, né? Então, pra abrir um baúzinho, pra acessar alguma coisa, mano, tudo. Tudo tem dinheiro e todo dinheiro que você coloca vira poder, né? Então você compra a força, literalmente, o pay to win desse jogo aqui, ele realmente é muito presente, né? Como grande parte desses jogos MMORPG de grátis são, né? E o que acontece com essa parada? No final das contas, se você quer ser o top 1, se você quer estar ali no seu ranking, o seu ranking mais bem colocado, o seu clã, o seu mais bem colocado e tal, mano, ou você vai ter que dedicar, tipo, 12 horas por dia pro jogo, ou você vai colocar um pouquinho de dinheiro nele, né? Isso é inevitável. Porém, mano, eu posso dizer sobre a minha experiência free to play. Tive uma experiência super agradável, né? E é muito legal porque eu tenho um grind constante. Eu consigo, daqui a pouco, vou mostrar meu guia de monstro pra vocês, tá ligado? Então eu tenho um grind constante, eu tenho uma evolução constante no jogo, mesmo sem colocar dinheiro, então meu personagem vai ficando cada vez mais forte, né? E aí, vem um outro fator que eu acho que é o porquê que pegou muita galera, né? Porque eu acho que a nostalgia não seria o suficiente pra segurar a galera, né? Mas, mano, o jogo não só a musiquinha dele é nostálgica, tirar pra outro lugar, mas ele é um jogo muito, muito, muito acolhedor, mano. Ele é muito confortável de se jogar, tá ligado? Então você vê, eu tô aqui jogando com vocês, tô controlando aqui só no tecladinho, né, e tal. Mas uma coisa que eu tenho certeza do game é o quanto que é gostosinho jogar esse jogo, saca? Tipo, é aqui, esse cara que manja da missão já tá fazendo tudo muito rápido. Então ele é um jogo, mano, que você se sente muito tranquilo jogando ele, né? Então, que nem, tem algumas atividades todo dia que eu preciso fazer, né? Todo dia você precisa acessar um pouquinho, fazer essas atividades diárias e tudo mais, né? Principalmente que nem quando você é fit play que nem eu, né? E essas atividades, cara, elas são muito gostosinhas de serem feitas, né? Então, e elas demandam muito pouco da nossa atenção. E aí eu acho que é o que junta tudo, tá ligado? Como eu falei pra vocês, pegou muita nostalgia de uma galera, né? Uma galera mais velha. E o que a galera dos anos 90 e 80 tem em comum hoje? Nós somos adultos, a gente tem emprego, a gente tem família pra cuidar, a gente tem louça pra lavar, a gente tem muita coisa pra fazer, né? Na nossa vida, né? E eu acho que aí que vem uma das coisas que eu mais julguei em jogos, mas que o Ragnarok Origin me aprendeu, me ensinou, na verdade, a olhar com outros olhos. Que é as mecânicas de automatização, né, mano? Eu sempre achei esquisito esse negócio de você clicar e o personagem meio que fazendo as coisas, caçando e tal. Mas hoje eu entendo por que ele funciona pra mim, mano. Eu tô, por exemplo, cobrindo outros jogos aqui no canal, tô fazendo vários conteúdos. Mas, mano, o Ragnarok está sempre aberto numa aba, no meu alt-tab aqui. Tipo, sempre, assim, não tem nenhum momento da minha vida que esse jogo tá fechado. Antigamente, pra você realmente grindar, você tem que ficar lá, clicar nos vídeos. Você ainda pode jogar assim se você quiser, tá? Todas as ferramentas de alto do jogo, você pode desligar e jogar na fúria. Mas, cara, a vida adulta... Isso é um negócio muito doido, né? A vida adulta, ela não permite mais que a gente pare pra, mano, grindar 8, 9 horas por dia, tá ligado? Eu acho que aquela sensação que a gente tinha antigamente, que era muito gostosa, ela não tinha mais como voltar quando você passou dos 30 anos, né? Então, é muito engraçado, mano, como eu julguei errado essa mecânica do alto, assim, né? Porque, é isso, tipo assim, o jogo, ele deixa... Piora que ele é um action RPG, então que nem agora. Agora eu tô aqui de olho e tal, essa é uma das provas que eu tenho que ficar ali respirando a minha mana, eu já tô com meus atalhos configuradinhos aqui no teclado, acontece da gente morrer, então, pô, tem magia que o ideal é a gente se mover, então tem a parte do action MMORPG ainda, né? Mas eu acho que o que me pega, o que tá me fazendo jogar esse jogo todo dia, é o modo alto. E aí ele deixa de ser um jogo muito action, quando você começa a usar as ferramentas de automatização, e ele vira um jogo de estratégia e gestão de recursos. Como assim, Patife? Mano, eu tenho sempre que planejar a minha próxima build, né? Então, como é que eu vou ser agora que eu bater nível 70? Ó, morri, caralho. Me distraí, morri. Que vacilo. Ai, me lembrou não. Vocês viram, mano? Então ainda tem uma parte aqui, tipo, eu tô meio distraidão, tô conversando com vocês, mas assim, a treta tá rolando, né? 320 mil de XP. Beleza. Então, mano, esse jogo é muito doido, porque assim, o negócio que é maluco é que o jogo me mantém relaxado, eu às vezes deixo as musiquinhas aqui rolando, o barulhinho que pra mim tá rolando e tal no alt-tab aqui, e eu vou fazendo as minhas coisas, pô, vou trabalhando, vou fazendo... Mano, e o jogo tá bombando, olha isso. Olha como tá esse lobby, mano. Isso aqui é tudo player, tá? Isso aqui é tudo jogador. Então, cara, essa junção de coisas, né, é muito gostosinha, porque... Eu tava conversando isso com a Giovana, assim, na nossa vida, quanto mais a gente vai fazendo alguma coisa, né, melhor a gente vai ficando, né? Nossa, essa tela aqui, tem uma galera que fica maluca quando olha isso aqui. Então, na nossa vida, quanto mais a gente vai repetindo uma coisa que a gente faz, melhor a gente vai ficando. E aí vem, eu acho, o último fator, o que amarra tudo isso que eu falei, que é o fator recompensa, né? Eu tenho uma rotina com esse jogo. Então, eu venho aqui todo dia, eu faço aí meu negocinho, eu faço meus desafios diários. Chega no final da noite, é a hora que eu venho nesse guia aqui, né? Porque eu acho muito legal que tudo desse jogo tá dentro dele, né? Você não precisa dar alt-tab, você não precisa procurar guia, você não precisa procurar build, nada. Tudo tá dentro do jogo. Então, mano, eu tô nível 69 agora. Mano, eu abro meu guia de monstros, eu vejo aqui. Pô, o próximo que eu vou caçar, provavelmente agora vai ser o orc zumbi. Eu tava grindando nesse comédia aqui, acho que é bom. Mas agora eu vou grindar no orc zumbi, né? Então, mano, eu venho aqui, clico em localização, ele me mostra onde tá. E eu, beleza. Então, essa noite, por exemplo, eu vou farmar orc zumbi, né? Ele vai me dar joia, ele vai me dar dinheiro, ele vai me dar itens de farm, ele vai me dar um monte de coisa. Então, eu tenho que planejar uma estratégia pra deixar meu personagem farmando orc zumbi. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que montar uma estratégia financeira pra ter os meus itenzinhos aqui, certo? Então, por exemplo, eu tenho minhas poçõezinhas distribuídas, guardadinhas, pra eu não morrer, pra eu farmar, pra minha madrugada realmente render. Então, eu tenho que fazer isso tudo bem calculadinho, deixar meu personagem ir pra lá e fazer o farm dele, né? E, por exemplo, mesmo não colocando nem um centavo, né? Vocês veem que eu tô com 24 moedinhas aqui. Essa que é a moedinha premium do jogo, né? Que é esse nabinho branquinho que tem ali em cima. Mas eu ganhei isso aí por causa de um evento do clã que eu participei. Não é porque eu... Então, assim, a mesma moeda premium do jogo, né? Se você colocar bastante tempo, você consegue realmente alimentar. Honestamente, mano, é impossível, eu acho, ir pro PVP que nem eu. Eu tô jogando duas, três horinhas por dia, assim, bem light. Eu acho que no meu nível é praticamente impossível eu pegar pra capar num PVP, assim. A não ser que eu quisesse, mano, mesmo, eu teria que fazer oito, nove horas por dia e tal. Não é muito o meu plano. Porque tirando essa parte do PVP, que é a única parte que eu não faço, mano. Todo o resto do jogo eu tenho alguma coisinha todo dia pra fazer. E aquilo que eu tava falando sobre progressão, sabe? Tipo, quanto mais você vai fazendo uma coisa, melhor você vai ficando naquela coisa. O Ragnarok, ele vai te presenteando sempre, tá ligado? Então, tipo assim, mano, todo dia que eu entro, eu pego dinheiro, eu pego equipamentos. Eu agora tenho esse bingo aqui também, que tem que ir fazendo binguinha aqui, que você vai ganhando. Todo dia você ganha a caixinha. Então, mano, eu me sinto constantemente recompensado por jogar. E conforme eu vou andando, é... Eu quero botar minha montaria, porque esse cara que tá exibindo uma montaria irada. Então, conforme você vai andando e você vai vendo os outros personagens da galera, tipo, todo mundo tem sua personalidade, sabe? Suas skins, suas montarias. Então, é muito engraçado, mano. Porque, tipo, minha personagem é uma guerreira, né? Essa roupinha aqui, eu peguei ela muito na sorte no Gacha. O meu pet foi do evento, né? De lançamento, celebração de novo servidor. Então, esse pet, que é um dos melhores pets do jogo, você consegue só logando e fazendo as atividades do dia a dia, sabe? Então, mano, é muito legal, porque... E tem a mecânica de poder, né? Que a mecânica de poder é um negócio muito louco, né? Então, por exemplo, agora eu tô com 101 mil de poder, tá ligado? E ele vai te colocando aonde você pode melhorar o seu poder, sabe? Então, tipo, ó, quero melhorar meu título. Eu preciso disso aqui. Obter, tá? Opa, então, ó, eu preciso ir na loja da coragem ou combinar itens. Deixa eu ver se eu consigo combinar aqui, ó. Consigo, pô. Vou combinar um aqui. Não, eu fui burro. Fiz o contrário. Eu precisava do azul e eu desfiz do azul. Pô, mas o jogo me trollou, hein, mano? O jogo me trollou, pô. Eu queria o azulzinho, pô. E aí eu usei o azulzinho pra combinar, né? Mas, mano, então, resumidamente, pô, se eu quiser o... Pô, que vacilo, cara. Eu preciso demais. Ah, eu pego. Então, pô, eu mexi em qualquer coisinha do meu personagem, tá ligado? Então, eu arrumei qualquer coisa ou eu vou planejar alguma coisa. Então, como eu falei agora, nível 70, né? Eu preciso vir aqui, olhar quais equipamentos, pensar na build. Então, o fator estratégia do jogo realmente fica muito forte pra mim, tá ligado? Então, aqui, por exemplo, eu provavelmente devo pegar essa lança aqui, tá ligado? A lança mágica 1. E aqui vai ter tudo como é que eu preciso pra fazer ela, né? Então, por exemplo, ó, esse aqui é um dos negocinhos que eu preciso pegar. E bicho de nível 70, esse tal desse Argo, solta. Então, mano, se eu tiver vindo todo dia, né? Se eu tiver fluindo dessa maneira, eu consigo descolar todos os itens que eu preciso. Então, eu já vou planejando o meu up, né? Então, mano, imagina, agora eu vou trocar de classe, né? Então, eu vou virar Lord Knight, né? Que é aqui, ó, o de baixo. E aí, cara, minha personagem vai mudar, minhas skills vão mudar. Eu vou ter uma nova build pra construir, sabe? Cara, e tudo isso vai te mantendo sempre engajadinho. No meu caso, um engajadinho light, tá ligado? Eu tô sempre jogando, eu tô sempre me divertindo. Eu entendi o que eu quero fazer dentro do jogo, né? Então, eu não quero ir pras guerras, não quero nada disso. Mas, cara, mas eu tô evoluindo, eu tô matando monstros diferentes. Eu tô construindo, e acho que o que eu mais tô gostando é isso. Eu tô construindo uma personagem muito única, sabe? Tipo, eu passo e eu não vejo ninguém parecido com o meu personagem, assim, no jogo. Tipo, pô, isso é muito legal, sabe? De novo, é o jogo que agora fica sempre aberto aqui. Mano, mesmo quando eu tô jogando outros jogos, né? De tempos em tempos eu ainda venho aqui. Aí, agora eu preciso farmar, né? Então, Argos. Eu preciso caçar Argos, né? Então, por exemplo, beleza. Agora eu tô aqui conversando com vocês, eu tô sendo ativo na minha caçada de Argos aqui, né? Mas, tipo assim, pô, normalmente como eu faço é Ficou nessa região, eu vi que tem bastante Argos. Ah, mano, manda um alto aqui. No caso, tem muito jogador aqui. Então, vamos trocar de canal. Tipo, eu vou colocar, sei lá, o canal 3, tá ligado? Vamos ver se o canal 3 tá mais tranquilo. É, não vai tá, porque tá todo mundo meio que no mesmo nível, né? Então, tá todo mundo caçando os Argos aqui, né? Então, normalmente eu procuro algum lugar no mapa aqui que tenha os Argos. Talvez eu não precise ficar necessariamente aqui. Eu coloco um alto. E aí, eu deixo aí farmando, mano. Depois de um tempo, uma horinha e tal, eu venho ver como é que tá. Se eu já peguei os itens que eu quero. Como é que tá o desenvolvimento do meu personagem. Lugar aqui, inclusive, é bom pra grindar. Essa vez eu vou grindar aqui. Tava na dúvida de onde eu grindar. Agora eu já sei. Então, mano, eu já tô ligado, tipo, qual que é o próximo passo que eu vou dar no jogo. E eu tenho que me planejar pra isso acontecer. E, mano, a recompensa disso é ver que as coisas estão acontecendo, sabe? Tipo, todo dia que eu acordo... Ah, eu já zerei minha XP, né? Por isso que ele não tá pegando nada. Vou ativar meu tempo de loot extra. Então, mano, esse tipo de movimento que você faz dentro de um jogo. De poder deixar o farming rolando. De ter atividades diárias, né? Então, de ter coisas que me conectam com o meu clã, com o meu time. Tudo isso, cara, tá sendo extremamente satisfatório do joguinho pra mim, né? Algumas coisas que eu queria que eles tivessem arrumado. A interface, realmente, eu acreditei que eles fossem arrumar, né? Então, eu acho a interface muito ruim. Se esse jogo tivesse uma interface de PC. Os quadradinhos pequenininhos, a gente podendo arrastar, né? Aquela interface de MMORPG. Cara, o jogo já ia ser, assim, excepcional, né? E tem, obviamente, essa mecânica do Pay to Win, que vai de cada um. Eu, no caso, não tô na febre do PVP. Não quero fazer as guerras, né? Mas, mano, o grind diário do jogo tá acontecendo. Todo dia eu sento aqui e eu consigo ganhar aí um nivelzinho, dois. Eu consigo melhorar meu equipamento. Eu consigo derrotar uma criatura diferente. Eu consigo um patch novo, né? E eu consigo também acumular itens, né? Então, por exemplo, vocês vão ver aqui que eu fico acumulando muito item, cara. Porque eu gosto de abrir isso aqui nas lives. Então, eu tenho, ó, cuponzinho de gacha. Eu tenho chapéu cristal. Nada disso eu comprei, chat. Ó, com 40 cupons de patch. Nada, absolutamente nada disso eu comprei. Tudo isso são itens que eu fui grindando no free to play do jogo. Então, mano, eu tenho conteúdo pra minha live. Eu tenho motivo pra jogar. Eu tenho um clã legal. O meu clã é for fun, né? Não é um clã de guerra. Então, mano, é um clã que me dá check-in. É um clã que me dá os benefícios semanais aí, ó. Ó, zenizinho. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Salário adicional, ó. Mais 120 aí. Ganhei os presentinhos. Então, mano, todo dia jogar o jogo... Morri, pô. Morri muito! Beleza, acho que eu não vou tancar esse lugar ainda, não. É... Mas você vê, porque... Eu acho que eu tinha um preconceito do alto. De meio assim, pô, o jogo vai jogar sozinho, tá ligado? E não é bem assim, mano. Não é bem assim, tá ligado? Tipo, você tem sim que ter uma estratégia que, pô, configurar tudo direitinho. E esse monte de mecânica do jogo, né? Então, que você vai liberando. Então, por exemplo, o arquivo de monstros. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, tá? Então, vem aqui, ó. Liberei um monstrinho novo. Você vai upando as fileiras dos monstros, né? Então, isso aqui também vai melhorando o seu personagem. Mano, tudo vai melhorando o seu personagem, sabe? Tipo, isso é muito satisfatório, cara. Então, esse jogo, ele tá me ajudando com a minha rotina, né? Então, eu criei uma rotina de todo dia entrar, de todo dia pegar as coisinhas. Agora, quando eu bater nível 70, eu vou tentar fechar a build do Lorde Knight. E eu vou criar um segundo personagem, né? Porque eu quero muito jogar de arqueiro. Eu tô com muita vontade. Mas isso eu vou deixar pra falar no vídeo do nível 70. Mas, enfim, mano. Esse um mês do jogo, realmente, ele moldou uma comunidade ao redor dele. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem o jogo aí na descrição. Lembrando, eu vou deixar todos os códigos. Se você quiser resgatar código, é em recompensas, resgatar, tá? Tá aqui embaixo, ó. Recompensas, resgatar. Vem aqui, resgata todos esses códigos. Eles são um boost, mano. Pra você começar com um bom equipamento, com bons patches, né? Então, eu tenho bons patches aqui também. Com roupinha, com customização, tá ligado? E, mano, tô gostando. Gostosinho demais o jogo. Tem os pontos que eu espero que melhorem com o tempo. Tenho um pouco sem esperança já. Pensei que, por exemplo, a própria interface já teria melhorado. A gente mandou bastante feedback. Eles não melhoraram. Mas, mesmo assim, cara. Tá sendo muito gostosinho. Nossa, olha esse patch. Caraca, que da hora. Essa montaria, no caso, né? Então, assim, mano. Resumindo da obra é isso. Um mês o jogo tá vivão. Tem uma comunidade engajadona. Se você engajar, não esquece de entrar no Discord. Conhecer uma galera. E vamos torcer pra esses defeitos um dia serem arrumados, né? Realmente é uma preocupação quando um jogo assim lança. Mas eu tive uma experiência muito bacana. Quero muito fechar essa minha personagem, a patofa. Pra depois eu poder construir um próximo personagem. Sabe? Já tô nessa. Já tô pensando como que vai ser o meu arqueiro, tá ligado? Enfim. Mas aí, me conta. Se estão jogando ainda Ragnarok Origin? Deixa aí nos comentários pra eu saber que servidor vocês estão também, né? Eu tô em Pronteira 4. E, mano, eu vou jogar ainda por um tempo. Então, quem quiser depois trocar uma ideia... Não sei como é que vai ser de conteúdo. Óbvio que depende do feedback de vocês. Mas eu, com certeza, vou jogar por um tempo. Então, quem quiser trocar uma ideia aí, manda um salve nos comentários. Fechou? É isso, mano. Um meizinho de Ragnarok Origin. Já teve atualização pra caramba. Já teve novidades. Já tem temporada nova de gacha, né? Pra galera que curte e tal. Então, tem roupinha nova. Eu tô economizando meus cuponzinhos pra gente abrir em live. Então, tem muita coisa acontecendo ainda no jogo. E muita coisa ainda vai acontecer no game. E eu quero continuar trocando essa ideia com vocês. Vamos ver. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. Mais coisas saindo ainda hoje no canal. Fechou? É nóis. Um beijo. Até a próxima. Valeu. E tchau. Tchau.